Música Ora bem, bom dia e sejam tão bem vindos a mais um vídeo de Forza Motorsport 2 Ora bem, hoje vamos fazer aqui uma prova de Endurance Hoje vamos fazer aqui uma prova de Endurance E eu já estive a experimentá-la E o raça da prova está-me a dar trabalho Porque... Foxal Astra Isto tem turbo Eu estive a tentar fazer a corrida e eu não consigo Ganhar este filho da mãe deste carro Por isso, estratégia diferente Vamos comprar um Astra e correr com o Astra Eu experimentei com dois carros mas o Astra deve ser muito turbo e eu não consigo ter pedalada para apanhar Ele está com 398, portanto eu não lhe posso fazer aqui grande coisa de upgrades mas se calhar arranja aqui em margem Pera... 393 sem meter este alerón para o leiro não? Há o alerón para trazer os... coisa de traseiro melhora Bem... Vamos tentar correr com o Astra assim Não consigo fazer nada Isto porque é claro... a corrida eu vou vos mostrar qual é É esta A primeira prova do Endurance Races São 45 voltas ao circuito de Tsukuba E é o que eu vou fazer hoje Já experimentei, testei aqui uma voltinha ou duas com os carros que eu tinha Levei o Civic Wings West mas não tinha pedalada E levei um Toyota, o i86 mas... Não se estava a aguentar Isto porque há aqui uma meia dúzia de carros que tem motor turbo pelos vistos Conseguem ser mais rápidos que eu A dificuldade está no Hard Damage e combustível e pneus está no modo de simulação Por isso, vamos lá ver, eu vou arrancar de 4º lugar Agora bem, vamos lá começar a corrida 45 voltas, desta vez eu vou com o Astra Já tinha espetado o Civic Wings West, então não tinha turbo Falta-lhe ali a aceleração Espeta que o i86 Também O turbo faz-lhe ali tanta falta E se eu for ao tuning e lhes colocar o turbo Já passam de classe C Portanto Optei por ir buscar o mesmo carro do gajo que estava em primeiro lugar Que este Opel Astra OPC Cairo OPC No Reino Unido era vendido por Voxel Astra GTC Isto tem pedalada para o gajo Como eu vos mostrei, pneus combustível em modo de simulação E a dificuldade dos outros pilotos Ah, e os danos também do em modo de simulação Por isso não como é que eu vos falo Os outros pilotos estão no modo raro, difícil Vou terminar a coisita mais interessante Se não eram 45 voltas no motor do segundo A ultrapassagem é um bocado ordinária Portanto, eu provavelmente vou ter que ir às smoxes Portanto, eu provavelmente vou ter que ir às smoxes Ai, filha Prima Da cabra Sua desgraça Velha Cama desta uma a cantar fruta Vá Desgraçado Vós guinando-se a pão da parede Vá, deve-nos para ver Vá, deve-nos para ver Deve-nos ter a mistura Vá, deve-nos ter o que vai até por trás Vá, deve-nos ter o que vai Ah, que, por a válito A desgraça Deve-nos ter o que vai Sim O que é isso? E se mais ninguém me bate, os danos disto estão em modo de simulação, e se eu vos bardalhar e espativar o carro tenho que começar a correr? O que é isso? 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 Eu queria ver como estava o desgaste dos pneus Expansão Os espectador são muito fácil Não sei se está a jogar. É 12%, ok. Vou deixar isto ficar aqui. Pode ser quando eu puxar o pé novo. Também 12% vai andando ali tac a tac. Gostei, já deu um pouco. Só que aceder àquela informação enquanto se está a correr neste circuito é uma cacada. Não tem nem que se vê. Agora, a gente vai afetar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NOVA 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 Vamos lá. 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 30 volts. Tenho que apanhar aquele gajo que foi ali à frente. 30 volts. 30 volts. Já encolino a cabeça para fazer a curva, não sei porquê. Parece que o jogo percebe, não é? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eita cá, amiguinho, que eu tenho que deitar a unha, pá. Tens que ser tu a ajudar uma ganhama que se tu a se visitar estes gajos, anda lá. Vai ser útil, mas vai ser muito útil. Tenho aqui três queijos de faiados atrás dele. Vamos lá. O Zezito era para estravares os outros, caras, mas não era para me estravares a mim. Não era isso o nosso negócio, e mesmo assim passou um. Não é assim, o vento de faiado mal. 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 Bem, o sequião ou lá o que é que ele ficou retido lá atrás. Passou um guastra vermelho e este cabrão. Não é uma cacetada. Isto foi o J-Panho que temos que ter. Que nível é longo. Que nível é longo, amiguinho! A CIDADE NO BRASIL 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 O que eles Kitchen Muito ileso! Nossa sério, ao fundo de 40 minutos por vídeo eu não deixo que ninguém me leve a esta merda. Mas eu acho que falei o gajo ao contrário, foi um bocado burro. Ora, agora tenho que lidar então outra vez com a Opel Aster a vermelhido, mas aqui estamos os dois em pé de igualdade. Está visto que vocês não ficaram apontados aqui, agora está tudo bom sendo ao primeiro lugar. Está vindo todo de jeito certo ao primeiro lugar, está a ver este? Vem tudo de jeito certo ao primeiro lugar, está a ver este? Volta 37 Não me matas, Zezinho Se agora tu vai ir no teu lugarzinho atrás, quem atrás é que tu vai ir na corrida até o final Se agora tu vai ir no teu lugarzinho atrás, quem atrás é que tu vai ir no teu lugarzinho atrás, quem atrás é que tu vai ir na corrida até o final Se agora tu vai ir no teu lugarzinho atrás, quem atrás é que tu vai ir na corrida até o final Agora bem, eu atrás de mim entenho, dá-me a ideia, que é o astro, o sequião, por lá ao fundo, e se servir bem sacado de resistência. O que é que eu trabalhei tanto agora de caixas? Acabando esta curva há 150, há 130 metros. 39! Está quase. E aí? Ai, empestada! Vocês não me espantificaram agora, meu furo. Agora então era mal mais. Olha ela! Espera aí que eu tenho que parar um bocadinho. Ai, com canega! Ora, então, voxelastra Saturn Ion, era o tal carro que eu estava a dizer, e o Silvia S13. Aquele Saturn Ion, aquilo também anda nas horas. Agora vamos tirar uma fotografia, isto sou eu já a arranjar um bocadinho de tempo para descansar o pulso. Focos. Focus. Focus não faz nada. levantar... graças... habe. Rotate Spin Full Screen. dá uma foto bacana depois para a minha capa do vídeo é a Forza Foto 2 isto é para ir descansando já me deu a mão 3, 2, 1, últimas 5 minutos e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 Última volta, porra, agora é tudo ou nada. Agora é que anos só não fazes merda, porque se fazes merda agora é uma merda que vai demorar uma hora pelo menos a recuperar. Já deste quarenta e cinco voltas a esta pista, Vicente, que é uma complicação de saber as coisas todas. Vai aquilo afungar a fredo, porra, não me empates o caminho, não me empates o caminho! Sim! Ei, cané! Epá, já há um bom típico que eu não fazia estes endurances! Cinquenta e um minutos aqui a correr! Sim, o vídeo está com cinquenta e três e anda a corrida, meu! Ali sempre taca-taco, fogo! A ser entrepadeira malva! Quarenta e cinco voltas com os gachos sempre aliculados atrás de mim! Eu vou para aumentar o tempo de vídeo, quero ver o replay? Não vou sair assim tão malzinho! Cem mil de corrida, trinta mil de bónus de dificuldade, cinco mil de carga da raridade, seis mil de desconto dos danos! Vou subir para nível 21! 22! Nível 22, ok! Estabeleci um relacionamento com o Mazda, há novos Mazdas no stand, há novos modelos da Corvette no 100GV, ganhei 10% nos flywheel upgrades, 10% na transmissão, 10% nos springs, 10% positive displacement supercharger, 10%! Não queria qualquer, ok! Ei malta, grande corrida hoje! Que uma prova de endurance! Pumba! E ganhei um Yellow Hat Supra! E cinquenta mil por acabar isto! Esta prova de endurance rendeu bem a nível de prémios! Como eu estava bloqueado nas outras, resolvi fazer então aqui uma prova de endurance hoje! Ganhamos aqui um Super Azor! Já de competição! Portanto, este hoje foi giro, o vídeo foi só com uma corrida, uma prova de endurance! Epa! E se eu sou sincero, estou aqui a olhar para esta! Classe C! Não vai ser já para o próximo vídeo e nem vai ser hoje, claro! Portanto, Classe C! O Classe C será que até aos 600? Já agora, só por curiosidade, vamos só ver! 30 voltas, a Laguna Seca! Aqui tem aquelas curvas ali manhosas! Isto também promete! Hei de fazer isto aqui em vídeo! Hei de fazer isto aqui em vídeo! Bom! Portanto, hoje fui fazer uma endurance! Pá! Para a próxima se calhar vou voltar... Por exemplo, aqui o Proving Grounds! Eu já o consigo fazer todo! O Proving Grounds já está todo feito! O Amateur Cup! Desbloqueei aqui mais uma! Mas ainda tenho aqui... Umas quantas corridas para fazer que vou demorar! O Manufacture Club! Tenho aqui corridas também ainda bloqueadas! O Semi Pro! O Semi Pro se calhar vai ser o próximo vídeo! O Semi Pro se calhar vai ser o próximo vídeo que eu consigo aqui fazer os primeiros 5 eventos! 1, 2, 3, 4, 5... O próximo vídeo vai ser o Semi Pro! Depois tenho aqui o Rivalry! Também consigo fazer os primeiros 5! Acho eu! 1, 2, 3, 4, 5... Campeonatos Regionais! Será que já consigo fazer algum campeonato regional? 1, 2, 3, 4... Até ao final eu desbloqueio este! Factory Spec! 1, 2, 3, 4... Até lá chega ao nível 25! Pro Series! 1, 2... Não! Ainda não! Bom! Epá! Mas a Endurance eu gostei! Balta! Por hoje então está tudo! Até para a próxima! Grande abraço! Espero que tenham gostado! Hoje aqui com uma prova de Endurance! no Forza Motorsport 10!